o bing feelings do kit chamei no computador agora um é E aí, né? Você acompanha outros, o que é isso que eu ajudo o nome. Muito obrigado. E aí, gente, 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 gente. E aí, gente, gente. E aí, gente, 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 gente. E aí, gente... E aí, gente, gente... E aí, 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 gente...